Sejam bem-vindos ao canal TechTutters e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como adicionar texto no seu vídeo. Bem, eu já importei o meu vídeo aqui, vou adicionar ele pra cá, pra timeline. Pra você importar, você pode estar dando dois cliques aqui nessa parte em branco, ou vendo o menu File, clicando em Import. Bem, o meu vídeo aqui ficou centralizado, ele ficou com essa grande borda preta aqui, que isso significa que o vídeo está menor do que o tamanho da minha sequência. Minha sequência é 1080p progressivo, então com certeza ele tem uma resolução menor que isso. Vou clicar aqui nessa barrinha do vídeo pra poder aumentar ele. Vou vir aqui em Motion do Effect Controls, mas se essa opção não estiver aparecendo aí pra você, você vem aqui em Window e clica em Effect Controls, ok? Daí você vem aqui em Motion e no Escape você altera pra forma que você quiser, ok? Vou deixar ele preenchendo aqui toda a tela, botando em 150, e tá aí. Agora pra adicionar um texto, você vem aqui no menu Title, clica em New Title e seleciona Default Steel. Esses outros aqui são com alguns efeitos que você pode adicionar, ok? A gente vai usar o Default Steel. Aqui no Video Settings você tem o tamanho, que é a largura, e a altura, certo? Você tem a Time Base e o Pixel Aspect Rate, que é a Square Pixels, que é uma coisa que eu falei lá na primeira videoaula de como criar um projeto, que o link vai estar aqui embaixo na descrição. O nome, que vai ser o nome do título, você pode pôr aí o que você vai escrever, que é pra depois você não ter muito problema com outros títulos que você vai criar. Então, eu vou escrever aqui, água, eu vou adicionar esse texto ali, então ok. Aqui surge a janelinha de edição, você pode estar redimensionando ela, da forma que você quiser. Fique melhor pra você trabalhar. E daí ele já vem com a ferramenta texto habilitada, mas se não vir, só clicar aqui nesse tzinho, ok? Então daí você pode já escrever o que você quiser adicionar. E posicionar em qual lugar da tela você quer que ele apareça. Eu vou pôr mais ou menos por aqui. Aqui embaixo são estilos de texto já pré-definidos pra você. É só você dar um clique aí. Eu costumo usar muito esse daqui, não sei se vocês já perceberam nos meus vídeos. E entre outros aí, beleza? Escolhe o melhor pra você. Escolhi esse daqui. Você pode também estar redimensionando. E depois, se você terminar todas as suas edições, você clica aqui nesse xzinho pra poder fechar. Tá? Mas o título ainda não está no vídeo. Então você clica aqui no seu título e arrasta. Porém, você quer que ele inicie. Mais ou menos, eu vou colocar por aqui. Os 3 segundos. Então só dá um play. Na hora que ele bater aqui o item, ele aparece o nome. Você também pode estar adicionando outros efeitos. Você pode fazer um link desse seu projeto lá com After Effects. E adicionar mais alguns efeitos e tal. E é isso aí. Vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Favorita esse vídeo e compartilhe ele nas redes sociais. Que isso ajuda bastante na divulgação tanto do vídeo quanto do canal. Falando sobre os horários de postagem dos vídeos do canal. Eu vou continuar postando o vídeo às 14 horas. Porém, no horário aqui da minha região. A minha região não tem horário de verão. Então, vai continuar sendo as 14 horas aqui pra minha região. Porém, pra região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Serão as 3 horas, terça e quinta-feira. Os vídeos novos estarão sendo postados. Ok? Então é isso. Falou. Fui.